Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal aí pra vocês. Dessa vez trazendo essa arminha aí que saiu hoje aí na atualização, Shade Tech Halloween. Cara, minha opinião, uma das AWMs, uma das snipers mais lindas e boas de se jogar do Crossfire. Cara, muito pica mesmo, muito top. Já queria agradecer aqui ao mano Mateus João que me emprestou a conta. Cara, de coração mesmo, muito obrigado. Ele chegou, me chamou no Face. Cara, tô aqui com minha CC, eu tenho a Shade Tech e tal. Quer gravar? Cara, na hora. Muito obrigado mesmo por confiar e por dar esse voto de confiança pro canal aí, por ajudar o canal. Você tá ajudando bastante o canal fazendo isso. Quem ganhou essas arminhas aí da atualização, galera, se puder me emprestar pra eu gravar, show cara, te agradeço muito, beleza? Você manda no comentário aqui no YouTube ou então manda no Face que eu tento entrar em contato, beleza? Vamos pra gameplay aí, cara? Muito boa essa arma. Eu indico. Cara, se você puder, roleta. Vamos ver aí o que eu ainda consegui fazer aí. Vamos pro comentário aí. Bora ruxar aqui. Pistolinha aqui. Desert SD. Muito top. Boa time. É isso aí, cara. Olha a galerinha na sala aí que tá me ajudando. Tô gravando agora aqui de manhã. Vou mandar um salve pra essa galera todinha aí no final, beleza? Tentar pegar aqui. Agora que eu peguei um kill. Vamos ruxar aqui. Varanda ninguém. Beleza. Vamos aqui. Cadê? Vou cair nesse meio aqui. Vê aqui se tem. Não tem. Caraca. Esse moleque aqui já sabe que sou eu na sala. Uns não acreditam, outros acreditam. Falei aqui que ia gravar. Eita, caramba, que susto, cara. O moleque pulou aqui e tomou só um. Tomou só um teca aqui. Nem eu acreditei. Tem nego pra ali. Tem nego pra ali que ele matou ali, ó. Caiu C4. Tem nego ali, ó. Trocação e tal. Boa. Peguei. Eita, pô. Sossego. Cadê? Tem outro. Vou só marcado aqui. Eu não sou bobo. Vou bem da cara mesmo. Cadê? Bora, meu filho. Vem. Vem, vem. Cadê? Ah. O moleque não vai vir, não. Ah, pensei que era ele. Acho que ele passou pro B. Será que passou pro B? Vou jogar um flechão ali e vou pra lá. É, deixa eu ver. Opa. Vi ali. Ele não, né? Foi não. Bora, moleque. Tá cara? Aqui não. Tá aqui não. Ele deu a volta já. Passou. Cadê? Cadê? Boa, tio. A sala pra encher é difícil, cara. Pela manhã aqui, pouca gente jogando. Nós vamos tentar fazer um frag legal aqui mesmo com a sala vazia aqui. A sala não tem muita gente. Eita, nego rushou aqui, ó. Toma. Vem pra cima, monstro. Vem, monstro. Olha o moleque ali. Quase é pescado. Tem nego aqui. Tem nego aqui em cima também. Tem nego lá na base, ó. Tem nego bem aqui, ó. Eu vou rushar. Ah, peguei. Sei que o moleque já ia dar um dedão aqui pra cima. Não sei se tem aqui. Eu vou pular nesse meio aqui pra pegar aquele do meio. Ó o moleque aqui. Peguei. Quase a mira não saiu. Você é louro, hein? Opa. Peguei também. É isso aí, jovem. Tava na sala passada aqui. Jogando aqui. Os caras chamando de uau, uau, uau. Aí eu tive que dizer que era eu aqui pra poder o moleque não quicar. Que aqui tem vote kick, hein? Vote kick aqui é cabreiro. É injusto mesmo. Cadê? Vai. Papa, papa. Vara, vara. O moleque tá ali. Ele tá ali. Ah, cara. Vou cortar aqui. Voltei, voltei. O time aqui tá bom. Tá. 4 barra 1. Vamos ganhar essa bagaça aqui. Cadê? Eita, o moleque já rochou aqui, ó. Vou pegar ele. Se ele não sair aqui metralhando aqui geral. Voltou. Vou dar uma recuada aqui. Ó o moleque ali. Toma. Só no coco. Só no coco. Mirado mesmo. Tem que ser mirado. Tem hora que não tem pra onde correr não. Ó o moleque ali. Caramba. Passou colado, cara. Deixa eu ver se eu pego ele daqui. Ah, errei, cara. Passou o Conec aí, molecão. Passou o Conec aí. Cuidado. Tá ali ele. Se eu acertasse aqui, hein, cara. Varadão aqui, ó. Toma. Ih, matou o Duby. Peraí, peraí. Vamos pegar, vamos pegar. Ah, errei, cara. Peguei. Boa. Boa time. Tem outro lá, ó. Ah, caraca. Ela é um... O tempo dela é um pouquinho diferente do da W aí. Por costume, atrapalha um pouco. Mas, né... Não é motivo de nubar, não. Sem QQ. Sem QQ. Moleque que arraplantou, vou marcar aqui com ele. Vou cair aqui pro meio. Perdeu um HPzinho. Ah, caramba, errei, cara. Não. Que é isso? Peraí. De novo, pina mesmo. Ah, moleque. Dropzinho bonito, varado. Isso aí, isso aí. Frag já tá bom. 10 Q, 10 barra 1. Isso aí. Pra cima deles. Vê se eu pesco aqui. Ah, pulou. Só a mira... Tem uns caras que botam... Eita, o cara passou, eu nem vi também. Só a mira vermelha ali. Vou dar uma recuada. Tem muita smoke aí. Muita flash, muita granada. Não dá, não. Ó. Flash voando pra todo lado. Vou marcar o meio aqui. Opa. Tem nego aqui. Peraí. Tem, não. O time tá bom, cara. Olha ali, o moleque, ele toma. Caraca, essa Sheetek é muito boa, cara. Ela é uma barrit mais leve, né? O único canto que você não consegue matar é... É varado no pé. Mas o resto é muito top, cara. Vou ver se eu pego o molequinha aqui na faquinha. Se ele ruxar pra cá, ele vai tomar. Que eu sou chato. Não, veio não, veio não. Vamos ruxando, vamos ruxando. Tá aqui mais não. Ah. Boa time, boa time. Cara, o time tá mó bom aqui, viu? Não tá dando pro time de lá, não. Eu queria mandar um salve aí pra galera dos grupos aí do WhatsApp, cara. Os grupos do WhatsApp. Opa, peguei um... O moleque tá lagado. Não. Essa aí... Caraca, eu tô só a merda aqui. Tô só a merda. Tô só na capa do mosquito aqui. Ah, errei, cara. Vem, vem, vem. Peraí, peraí. Caramba. Vai de novo, de novo. Deixa eu ver. Ah, meu Deus. Cara, vacilei. Tá merda. Embosto. Já queria mandar um salve aí pra galera do grupo do WhatsApp aí. Os grupos do WhatsApp. Tamo junto, galera. É nóis. Salinha sábado, hein? Não perde. Sábado de tarde. Mete o like aí na page aí pra tu não perder aí quando eu postar que vai ter vídeo. Que vai ter salinha. Oh, caramba. Errei. Inscreve aí no canal, galera. Você... Peguei. Você me ajuda bastante aí quando você se inscreve no canal. Quando você deixa o seu like aí, o seu joinha. Isso aí ajuda pra caramba. Como hoje é dia de atualização, é dia de muita gente ver vídeo, cara. É... Peraí, deixa eu puxar aqui. Tem nego aqui. Tem nego aqui. Que o cara tá trocando ali. Caramba. Tá ali o moleque. Vai, vai. Varadinho, varadinho. Pega, 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 pega. Não pega. Ah, matou. Ah, ia dar um drop. Peraí, peraí. Tem nego aqui. Ainda tem, ainda tem. Cadê? Hoje é dia de dia, galera. Vê a... Olha aí, moleque ali. Vê as armas que saíram na atualização. Tá bem, tá bem, time. Se você puder compartilhar esse vídeo aí com um amigo. Cara, vê como é que essa cheia daqui aqui é muito boa. Vê esse noob aqui jogando. Vê. Vê esse cara aqui dando uns QS aqui. Eu te agradeço, cara. Marca um amigo teu aí. Ah, errei, cara. Errei o drop. Isso aí vai me ajudar bastante. A gente tá pegando quase 30k aí já. Eu espero que final da semana aí, ou começo da próxima semana, a gente já pegue 30k. Eu já queria agradecer muito a vocês aí. Vou dar a volta. O moleque aqui tá cavalando aqui do meu time. Se ele tiver dado a volta pra cá, fudeu. Deu não, deu não. Tá lá. Tá lá dentro. Bora aqui. Bora aqui só no marote aqui. Vamos conferindo aqui os campers. Ah, moleque. Ah, moleque. Vem com o Juninho. Falar em Juninho, cara. Nunca mais viu o Juninho. O Juninho nunca mais postou vídeo, cara. Os vídeos do Juninho são bons, cara. Bem editados, né? História massa. Eu gosto dos vídeos do Juninho. Não sei por que que ele tá mais gravando. Tem seus motivos, né? Não sei. Bora lá. Bora pra cima. Pra cima. Opa. Molecão, três caixas. Três caixas aí. Opa, peguei, caramba. Aí. Na outra eu não consegui pegar, não. Mas nessa agora foi. Tem nega aqui ainda, ó. Eita, pô. Me salva, cara. Mata, mata, mata. Boa. Boa, time. Boa, time. Cara, o pior que eu acostumado com a... A W VIP com a... A Barret dá 17 balas. Essa daqui 10 balas no instante acaba. Vou dando tiro, dando tiro. Quando eu vejo, acabou as balas, cara. Tá doido. E é porque ainda dá muita bala, né? Ah, meu Deus, cara. Que noob, cara. Meu Deus. Vacilei. Vacilei legal agora aí. Que merda, hein? Não esquece de meter o like, galera. Não esquece, por favor. Bora, bora, bora. Não vou morrer mais não agora. Eu me recuso a morrer agora. 15 kills já. Vamos fechar pelo menos aí 20... 25 kills. Sei lá. Acho que 25 kills dá, né? Vamos lá. Vamos tentar pegar o molecão aqui. Boa. O cara já papou ali. Papou. Tirei nada. Molecão já matou aqui. Vamos ruxar aqui. Vamos ver se o do meio ruxou aqui. Se ele não ruxou, ele tá cego. Ele vai... Aí se lascar todinha agora. Ali é um cara, é? Não, é não. Arma no chão. Bora, bora, bora. O time não deixa nada não, cara. Vou pegar aqui. Com certeza que tem B. Eu tô tendo trocação aqui. Vai, vai. Pula aqui. Pula aqui na minha janelinha. Cadê? Passou já? Acho que já passou. Toma. Toma. Toma pra aprender a no camperar mais. O cara no camper falando do outro cara que tá no camper. É foda, né, mano? É o Crossfire. Beleza. Só tô conseguindo pegar um, cara. Não vou fazer... Não vou... Vou fazer 25 kills nunca aqui. Mas pelo menos 20 sai. Bora, 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 bora. Mete bala aí. Mete bala. Cadê? Ó, o moleque pulou ali, ó. Peguei. Nossa, a mira nem saiu, hein. Que é isso, jovem? Que é isso, jovem? Ruxa, vai, vai. O B tá limpo, hein. O B tá limpo. Porque em geral já... Já ruxou. Ixi, tá tendo trocação aqui. E morreu. E morreu. Faleceu. Beleza. Bora, bora. Voltei, voltei. O time ganhou. Fiz merda ali naquele round ali. Mas... Enfim. Vamos lá. Importante. Eita, porra. Errei o tiro, ó. Ele não saiu retinho. Bora, bora. Ruxa, time. Ruxa. Eita, porra, moleque. Já tá bem aí, cara. Mata, cara. É doido? Eu vou voltar aqui. Vou dar... Vou dar kill não. Já não tô matando. E ainda morrer. Deixar os caras trocando. E teve neve que já ruxou aqui, ó. Ó, falei. Falei. Matou o moleque aqui nas costas. Ó o Kim ali. Vem, Kim. Vem, vem. Vem. Vem nada. Eu vou sair afora. Tá louco. Vou bem trocar aqui mesmo contigo. Peraí. Opa, tem nega aqui. Peguei um. Tem outro ali, ó. Vem, vem. Boa, moleque. Hszinho aí. Bora lá. Bora pegar o Kim agora. Quem tá lá na base. Safadinho. Ixi, geral já dominou a base. Já era. Já era. É nóis. O time aqui tá bom, cara. Bora. Vamos pegar aqui. Pega nega aqui. Tem ninguém aqui. Ah, caramba, cara. Não, não acredito, meu. Pinei legal, cara. Voltamos aqui. O time ganhou, hein. Tô falando, cara. Esse time aqui é seleção brasileira, cara. Tá melhor do que a seleção da Alemanha. Aqui a brasileira tá uma merda mesmo. Não vai fazer diferença se é brasileiro não. Não sai fora. Deixa eu trocar a arma aqui. Tá doido? Vou pegar o moleque. Ah, moleque. Fica na porta pra tu ver. Fica. E tem nego rushando ali fundo do ar, ó. Vou ficar só aqui na espera. Mataram. Opa. Ixi. Caramba, moleque. Deu só uma piscada ali e errei. Errei de novo. Ah, o cara passou bem na frente, bem na hora, cara. Mas matou. Boa. O moleque aqui, toma. Toma, HS. Eu vou sair daí que o moleque tá rushando em fundo do ar. Sou bobo? Não sou bobo? Eita, tem nego aqui já. Ah. Eu sei que tava todo mundo rushado, cara. Vacilei. Vacilei. Bora ganhar, time. Bora. 22 kill. Vamos tentar fechar os 25. Beleza, time? Bora lá. Ainda dá. Ainda tem mais dois rounds aí pra nós. GG. Eita, porra. Caraca, granada no meu pé, cara. Fiquei só a merda aqui. Fiquei recuar aqui. Ó, o molecão aqui já vai rushando aqui, hein. Ah, moleque. Peguei. Fizem que eu já ia morrer, cara. Já ia chorar aqui, ó. Caramba. Caguei agora. Vacilo. Ó, o time ganhou mais um aí. Eu acho que esse vai ser o último round, hein, galera. Já vou... Já vou... Errei, cara. Já vou até começar a me despedir aqui. Obrigado a quem assistiu até aqui. Eu acho que esse vai ser o último round aí. O time tá mal bom esse meu aqui. Queria mandar um salve aí já pra todo mundo da sala. Acabar a sala aí eu vou falar o nome de todo mundo aí, beleza? Vamos lá, vamos... Deixa eu marcar esse B aqui. Tem nego rushando do B. Tá ali o moleque ali. Já peguei. Beleza. 24 kill. Falta só mais um kill pra meta. Mais um kill pra meta, hein. Ah, errei, cara. Não, não. Ah, peguei. Já bati minha meta. Já tô feliz. Eu acho que esse é o último round. É nóis, hein. É nóis. 25 kill. 25 barra 5, se eu não me engano. Tá uma média boa. Beleza. Boa, time. Bora rushando aqui. Bora rushando aqui. Vou pegar pelas costas. Porque eu sou chato. Acabou. Valeu, galera. Tamo junto. Já mete o teu like aí. Valeu, galera. Salve pro Aeromix. Jeová. LDR. Wesley. Mafia. V. MF. Will. Arthur. Gaming. 5k. Kim. RRBR. Bruxo. Ih, caiu o resto. Drums. Jokers. Zeno. E todo mundo que tava na sala aí. Tamo junto. Fui. E todo mundo que tava na sala aí.